Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, o dia das mães tá chegando rapaz, o ano passa rápido demais e a gente não pode esquecer que o dia das mães já tá logo aí, isso mesmo, eu não sei se a sua mãe é assim igual a minha, mas eu vou te falar algumas coisas que a minha mãe odia, nossa, credo mãe, minha mãe não gosta quando eu como muito, minha mãe também não gosta quando eu não como nada, ela não gosta quando eu durmo poço, quando eu durmo muito também, quando eu saio de casa também não gosto, quando eu fico em casa também ela reclama, mãe é complicado né, mas a gente não vive sem, beijo mãe, Eu já fiz muita coisa, mas ela também já fez eu passar por umas poucas e boas viu, tipo quando eu falei um segredo pra ela e pedi pra ela não contar pra ninguém, no outro dia só faltou ir no Dudu Camargo porque todo mundo já tava sabendo, oh mãe, mas eu queria dar um presente pra ela é, cansei de dar cartinhas e desenhos que eu fiz lá na escola, ah não, ainda bem que eu coloquei um dinheiro no cofrinho E eu espero que dê pra comprar algo bem legal pra ela, o que que eu vou comprar pra minha mamãe, eu não sei, quando eu decidi o que comprar, eu venho aqui contar pra vocês, então coloca aqui nos comentários o que sua mamãe gostaria de ganhar, ou o que você vai dar de presente pra ela, tá bom? A gente vai se falando, nosso presente vai ser suuuucessão Sexto! Um abraço!